E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje vocês me pediram, né, pra me mostrar o meu guarda-roupa aqui no Envoo. Gente, eu tenho um vídeo já mostrando, só que eu vou mostrar agora atualizado, né, porque aí eu já posso novas coisas e eu vou mostrar a vocês. Mas antes de tudo eu gostaria de pedir a vocês que quem é novinho aqui sejam de família, se inscrevam no canal, deixem seu like e comentem aí embaixo um vídeo que vocês gostariam de ver aqui. E pra vocês, meus amores, que compram crédito e procuram SpringVoo no Facebook, ela trabalha pra empresa Maddog, uma das empresas mais confiáveis de Envoo. E gente, ela não doa crédito e nem faz parcerias, tá, meus amores? Ela só vem de crédito. Então procurem ela, só vocês que querem comprar créditos. Gente, me perdoe, tá falando assim, é porque eu tô doente. Mas enfim, gente, também queria mostrar a vocês, olha esse top aqui do canal Mundo da Tavares. Foi feito pela criadora da Loja, pela criadora. Pera, eu buguei. Você encontra esse topzinho na loja Night Knicks, gente, adquira o seu. Eu super amei, tô usando. E ele é muito fofo, olha gente, Mundo da Tavares, YouTube canal oficial. Tá muito fofo ele, gente. Mas enfim, vamos lá, né? Eu vou mostrar o nome do top e meu armário depois. Olha, gente, você encontra esse top aqui na loja Night Knicks. Esse é o top e esse é o nome do top. NN Tan. Esse aqui eu não vou falar porque eu não sei nem ler inglês. Mas é esse o nome do top, tá, gente? Comprem o seu. E vamos sair fechando. Bom, gente, agora eu vou mostrar a vocês a minha conta oficial. Ah, sim, oficial que eu falo porque é minha mesmo, né? Porque ninguém quer se passar por mim, mas enfim. Eu vou mostrar o que tem de novo, né? Da última vez que eu mostrei a vocês. Então vamos lá. De blusas, meus amores. De blusas, gente, aumentou tudo isso aqui, ó. Da última vez que eu mostrei a vocês. Daqui pra cima. É o que eu comprei depois que eu mostrei a vocês, né? Mais aqui. Vou mostrar devagarinho, né? Ó, tem essa. Essa. Essa aqui que eu tenho conjunto, que é um sapato. Essa aqui eu ganhei numa roleta. Tem essa que é do meu fit Japinha. Que eu vou mostrar já já a vocês. Tem essa aqui, essa, essa. Não vou falar, vocês estão vendo. Estranho, né, gente? Tem uma calça no lugar das blusas. Ah, gente, esse aqui também é lindo. Ó. E aqui é o que já tem no outro vídeo, né? Que eu mostrei a vocês. Aqui, ó. Gravidazinha. Um bob tape. E, sim, acaba aqui. Eu não tenho tanta coisa. E de calças, meus amores. E, de novo, né? Eu adquiri daqui, ó. Adquiri daqui, pra cima. De novo. E aqui é o resto, né? Que eu acho que eu já tinha mostrado a vocês. Eu não sei porque esse aqui não funciona mais. E eles não me devolveram dinheiro. Bom, de sapato. Eu tenho esse preto. Esse aqui, que é o conjunto da blusa. Esse aqui, que é do combo Japinha também. Aí, tenho essa bota transparente. Eu tenho esse aqui, que é de outro combo. Esses aqui. E, de novo, que eu não mostrei a vocês, foi daqui, eu acho. Pra cima. O resto vocês já viram no outro vídeo, né? Quem assistiu. Pronto, acaba aqui. E acessórios. Bom, acessórios eu já... Adquiri bastante. Acessórios, depois que eu mostrei a última vez a vocês. Acho que foi daqui, ó. Eu ainda cheguei, né? Mostrar isso aqui a vocês. Pronto, daqui pra cima. É novo. Bom, mas vamos lá, né? Gente, me perdoe de estar falando assim mais uma vez. Baixinho, tá? Porque eu tô rouca, rouca. Eu nunca usei isso aqui, gente. Ó, esse boné e o biquíni dele. Que tava nas blusas, né? Acho que vocês viram. Pronto, gente. Acaba aqui. Vamos pro DNA. De novo. Bom, minha amiga Larissa não para de mandar mensagem. Mas, enfim. Eu ainda nem salvei o número dela, que é novo. Gente, acho que de novo que eu não mostrei a vocês foi daqui, não foi? Não, acho que foi daqui. Gente, eu comprei três peles japinhas sem necessidade. Gente, essa aqui é praticamente idêntica a essa. Não sei porque eu comprei. Eu sou louca. Mas, enfim. Isso aqui eu comprei no Kusei. E eu tenho essa, essa aqui. Tenho mais essas. Essas e essas. Essas duas são minhas novas duas queridinhas. Que é uma mais punk. Que é essa. E essa aqui mais nudezinha. Deixa eu colocar. Tá vendo? Minha nova queridinha. Cabeça. De novo, eu tenho essa, eu acho. Só. Que aí tem duas japinhas e duas swang, né? Que vocês falam. Só tenho quatro. De olhos. De novo, gente. Eu acho que eu tenho esses aqui, né? Não sei se eu mostrei esse aqui a vocês. Mas eu tô com três sobrancelhas e quatro olhos. É o que é? Mutante? Mas, enfim. Penteado, gente. Tem mais novos. Do que eu mostrei a vocês, acho que tem... Desse aqui, ó. A partir desse preto pra cima. É os novos cabelos. Que é esses aqui, ó. Deixa eu mostrar devagarzinho. Pronto, gente. Eu tenho pouco cabelo, que é... A partir desse aqui. Pra cima. E por fim, avatares, né? Eu acho. Avatares de novo, eu já adquiri mais. Que acho que foi a partir desse aqui, desse kid. Pronto. Agora deixa eu mostrar a vocês os feats, né? Mostrar a vocês. Esse... Bom, gente. Esse é o... Meu mais novo fit, né? Que eu fiz. Eu super amei. Se vocês gostarem de algum que eu vou mostrar... Vocês peçam pra eu ensinar a fazer a vocês que eu ensino, tá? Esse... Eu fiz junto com esse aqui também. No mesmo dia, né? Que é a mesma calça. Aí a mesma pele também. Só muda os acessórios, a blusa e o sapato. E o cabelo, né? Tem esse aqui, que é o do chapéu. Roupa da Gucci, gente. Gucci gang, Gucci gang. Esse é o do chapéu, né? Que é mais... Não sei o estilo. Acho que é swag, né? Swag. Gente, olha esse pincel. Ele fica piscando, ó. E ele é super barato. E esse é o meu fit Japinha, gente. Foi super caro. Olha o olho da cara, ele. Deixa eu carregar aqui. Ó, gente. Ela é mega fofinha. Ela não é aquela japinha mais black. Mas se eu quiser botar ela meio black, eu coloco. Tipo, com as roupas pretas. Mas eu fiz ela assim, minha rosinha. Eu gostei dela assim. Ela tem de tudo, gente. Até a pele dela é iluminada, né? Que bota tipo uma luz. Mas ela é linda. Ó que fofa, gente. Bom, gente. Esse é um bocado dos meus feitos feitos. Esse aqui também é um que eu gosto muito. Porém, usei só uma vez. E nunca mais usei. Enquanto carrega, vamos olhar os outros, ó. Esse é meu fit Unicorn. Calma aí que eu mostro pra vocês. Aqui, acho que carregou o dela. Aí, gente, ó. Tá vendo? Massa, né? Sim, meu fit Unicorn. Acho que eu já mostrei a vocês o meu fit Unicorn, né? Quanto carrega, gente. Eu também amo esse aqui. Esse aqui é muito... Delicious. Esse aqui também é bonito. Aqui, gente. O fit Unicorn. Eu esqueci de pôr o Scarlet nela, né? Da cabeça. Mas depois eu coloco. Eu só salvei assim. Esse foi o meu primeiro fit completo que eu comprei. De tudo nele, né? Tá o sapato, tudo. E esse aqui, né? Que eu falei que ia mostrar pra vocês. Calma aí. Aqui, gente. Aquele que eu falei lá. Eu super gosto dele. E tem muito mais, né, gente? Assim, com eles feitos aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui é o Japinha que eu fiz aqui no canal já, né? Uma vez. Eu comprei esse aqui, mas nem uso. Essa roupa. Eu sou assim. Eu compro essa roupa e nem uso. Só fica lá. Ó, gente. Tem tudo isso aqui de fit feito, ó. E tem mais pra fazer com roupa que eu ainda não usei. Ó, gente. Tem mais pra fazer com roupa que eu nunca usei, mas... Depois eu faço. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpa novamente por estar falando desse jeito. É que eu tô doente de cama. Não tô conseguindo nem ficar em pé. Mas a pessoa melhora, né? Depois. A única coisa que eu não posso deixar é vocês sem vídeo. Obrigada, gente. Eu amo muito vocês. E... Tamo aí, né? Chegando aos 7k. Graças a vocês. Só tenho a agradecer a vocês. Então, é isso, gente. Até o próximo. Beijão. Beijão.